Volta a vida que eu me dou a facada Corrida não me deixa Volta a vida que eu me tiro a queixa Aleixo de corações Volta a vida que eu me dou a facada Corrida não me deixa Volta a vida que eu me tiro a queixa Alex de corações E nesse cheiro disse que eu me perdi algo E ainda eu te escuto tudo Corrida Volta a vida que eu me dou a facada Corrida não me deixa Volta a vida que eu me tiro a queixa Corrida Volta a vida que eu me dou a facada Corrida não me deixa Volta a vida que eu me tiro a queixa